Meu nome é André Felipe, sou professor de História do oitavo ano e vou apresentar para vocês aqui um trabalho sobre a Conjuração Baiana. As meninas vão cantar? A Conjuração do Baianão. A Conjuração do Baianão. Então é com vocês, meninas. Mas a metade é população, sou triste, a vida me enxerga de rebelião. Ando o Baianão, Conjuração, são, são do Baianão, Conjuração, são, são do Baianão. A Conjuração, são, são do Baianão, Conjuração, são, são do Baianão. Eu vou fazer uma rebelião, só vai causar revolução, eu vou fazer uma rebelião, só vai causar revolução. São do baiano São do baiano São do baiano